Rádio ITVNQ, mais um posto diretamente aqui da Avenida Paulista. É às 14 horas e 35 minutos, ainda está cedo, o pessoal vai chegando para essa manifestação. Estamos aqui em cima do caminhão do grupo, é o conservador B-29. É, está presente em 2.900 municípios. Estamos, sabe, ao lado de quem? Ele não é o diabo japonês. Ela é um grande artista, ele é criador de coruja, é isso mesmo? Eu sou a destilador de animais e tenho uma especialidade em aves de rapina. E aí as corujas fazem parte do meu carro-cheque, vamos dizer assim. Agora essa coruja, aquele de olho grandão, olha aqui. Tem o coruja de olho grandão, tem o coruja... A gente chama aqui de jagurutu, olho bem grande e as orelhinhas assim, grandes também. Muito bem. É o contrário do japonês, né, que tem olho pequeno. Bom, aí não sei. Eu não sei. Agora, vou falar um pouquinho sobre a coruja, mas aí é uma, quer dizer, é um animal que pode se criar em casa, em cativão? É um animal muito inteligente, é um comedor de outras presas, então é muito importante a gente saber como criar, como alimentar, né. Então ela se alimenta de outros animais. Sei. Pode falar. Isso é muito importante. Sei. Mas é um animal que exige técnica apurada para você treinar e ter um animal mansinho como um animal de estimação. E é permitido, se crânico. Sim, eu crio, trabalho com animais que vêm de criadores comerciais. E lá no Japão é permitido também? No Japão é muito comum. Existem cafés onde você pode ir lá e encontrar várias corujas. Nos pet shops é possível você encontrar coruja também. O povo japonês é um grande criador de animais. Eles gostam muito de animais. Sem dúvida. E aí, com todo o respeito, com uma legislação muito séria, estão os cenários da Ponto. É possível você ter quase todas as espécies do mundo lá. Agora, você tem ideia de quantos adeptos do corujanismo existiam no Brasil? Quantas pessoas criam em casa? Olha, eu não sei quantas pessoas, mas tem muita gente. Hoje em dia tem muita gente. Eu tenho, assim, mais ou menos uns 300 amigos que têm corujas em casa. É como criar, digamos, um papagaio, mais ou menos? É diferente, assim, pelo estilo. A coruja é um animal muito silencioso. Ela se alimenta e depois ela fica oito horas parada. Depois ela diz que ela não dorme, é verdade isso? Ela dorme, mas ela tem um sono muito leve, porque ela está sempre ouvindo. Muito bem, muito interessante, viu? O seu nome, desculpa, é? É Wagner Ávila. Está na internet, Wagner Ávila. Acessar o meu Instagram é Wagner Ávila 2022. Quem quiser ter uma corujinha em casa, uma boa companhia, pode entrar em contato. Muito bem, gostei, viu, dessa sua corujice aí. Espero que o pessoal se interesse, acesse o seu site, né? Vamos repetir de novo, Ivan? É Wagner com W, Wagner Ávila 2022. Tá, e a disposição, então, para quem quer saber acerca de como se cria e se trata, logicamente, de uma coruja. Você sabe, finalmente, como é que é coruja em japonês? Eu não sei, você sabe? Nem desconfio. Depois você me manda, hein? Depois eu te mando, hein? Fiquei curioso. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a comunidade japonês. Parabéns, Zé, por esse movimento todo. Todo o respeito, nós somos conservadores, eu sei que a cultura japonesa também é uma cultura conservadora. Tamo junto, obrigado. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.